Nesse vídeo eu vou te contar como é que vão ser as oficinas dos condomínios. A gente vai estar oferecendo oficinas maker, porque todo mundo só aprende as coisas fazendo. Por exemplo, a gente aprende a andar de bicicleta, andando de bicicleta. A gente aprende a cozinhar, cozinhando. A gente aprende a projetar, projetando. E eu sou o Márcio Colba, orientador de projetos aqui no Open Maker e também licenciado em física pela USP. A gente possui esse espaço aberto aqui na zona oeste da cidade de São Paulo desde 2019. A gente já realizou diversos projetos de robótica nas escolas e também temos este canal no YouTube, em que nele produzimos conteúdos semanalmente a respeito de diversos temas. Por exemplo, programação em Arduino, experimentos de ciências, tutoriais, músicas com licenças abertas, entre outras coisas. Mas voltando para o projeto do condomínio, num dia de abertura a gente vai estar levando diversos projetos para mostrar para vocês. A gente pretende levar o tabuleiro de xadrez 3D, o robô de seringas, o carrinho robô e a maquete com automação residencial. E depois de mostrar esses projetos para instigar a curiosidade das crianças e dos jovens, então a gente vai começar com a oficina. E a proposta vai ser deixar eles experimentar como poder acender LEDs, utilizando mini protobords, baterias, mini botões e jumpers. E no final a gente também vai deixar uma lembrancinha para aqueles que participaram da oficina com a gente. Se você gostou dessa proposta e gostaria de levar a gente para o seu condomínio, então eu vou te pedir para entrar em contato com a Luciana, que tem esse WhatsApp aqui, que também vai estar na descrição desse vídeo. E se você tem o interesse em saber na prática como o Openmaker tem atuado em projetos semelhantes, por exemplo, no Colégio Português de São Paulo, você pode acompanhar esse vídeo aqui em que a gente conta o que aconteceu nesse último semestre. Falou!